E aí, Tomás, repetiu aí o treino, né, cara? Entrou bem, fez o seu gol e aí abriu perspectivas para o último jogo do campeonato, que principalmente para o futuro aqui no Santa Cruz. Ah, graças a Deus, né? Depois que eu fui embora aqui no 4 pontos, graças a Deus eu pude deixar a minha marca nesse campeonato, já que eu estava tendo muita oportunidade de jogar e quando eu entrava eu não estava entrando tão bom, mas graças a Deus eu já consegui entrar bem e fazer um gol. É, inclusive o Márcio, que vem falando que você está evoluindo, tem aprendido muito com essa nova comissão técnica e agora é da sequência. Você parece que estava treinando mesmo, aquele mesmo estilo de gol, tirando o goleiro e fazendo muita categoria. Ah, é, eu não sou, efetivamente, é isso aí, essa parte é a questão, né? E estou melhorando o meio da nação, aproveitando a nação, estou vendo a nação do campeonato, estou vendo a nação do campeonato, e essa coisa é muito diferente, né? Eu não posso dizer. E agora o próximo domingo encerra o campeonato, o jogo lá no Acadêmica Vitória, mais uma oportunidade para Thomas Anderson, o garoto supersônico do Arruda. E de novo, eu espero aí, eu tô meio de uma camanha gravada, dá jeito de jogar no próximo domingo, eu espero, eu estou dedicando a nossa base, de vez em, a me volta uma vez para jogar daqui, eu não vou desejar nada, eu posso ficar na thinking goingную na hora de isso ragamidaço você do maré minha pessoa. É, inclusive no mundo, na hora do seu gol, um grande amigo meu, que é o seu fã, o André de Boaudiados, na hora me ligou e disse, que, cara, ele fez o gol, ele fez o gol, deve fazer claro que é o gol para mim, então o André de Boaudiados para cima,�� se apoia. Ah, graças a Deus, agradeço o carinho do André. André, esse gol foi para você, ele foi para o Coral.